Rondada NBA começando! Hoje tem muitas polêmicas, hoje nós temos até a LeBron James no Golden State. Nossa, já pensou? Eu vou deixar isso para o final. Vamos começar! Vamos ver Memphis Grizzlies e Detroit Pistons. Foi a estreia de Blake Griffin. O pessoal fez uma coisa mó bonitinha, Gabi. Eles colocaram, vai aparecer aqui que eu tenho a imagem, então vou passar para você, Carol. A Carol não está aqui hoje. Eles deixaram a camisetinha, Blake Griffin, Welcome to Detroit. Todo mundo podia usar a camisetinha do Blake Griffin. Estreia dele contra o Memphis. Blake Griffin mostrou que ele vai fazer total diferença no time do Detroit e vai levar o Detroit para os playoffs. Anotem aí, já estou dizendo isso. Eles estão em nono hoje, mas eu tenho certeza que agora eles vão subir. Conferência Leste é uma conferência um pouco mais fácil da Conferência Oeste. Então com certeza ele vai subir. Ele foi, ele já chegou chegando, sabe o quê? Foi! Cestinha do jogo. 24 pontos, 10 rebotes, 5 assistências. O Andrew Drummond, parceirinho dele, que vai estar no All-Star Game no Team Lebron. 14 pontos e 15 rebotes. O Memphis até tentou fazer alguma coisinha ali no final do último quarto, mas não estou de nada. Quem está com o Blake Griffin agora vai chegar nos playoffs. E ó, já vou até dando a dica, semifinal de conferência já. O que? Se vai chegar na final, é outros 500, porque a gente tem Boston Cleveland, né? Aí é complicado, né? É, e também tem que ver isso, né? Se pegar Boston Cleveland antes... O Cleveland é uma merda tão grande, Bruno. É capaz de... O Cleveland é do Miami, né? Pelo menos ele pipocou, porque se pipocasse para o Miami, o Miami ia passar eles. Se ganhasse esse jogo, ia ficar empatado em número de vitórias e derrotas. Mas aí o Cleveland foi lá e fez a funçãozinha. Eu já estou até falando de outro jogo para vocês, para vocês se ligarem, beleza? Final 104 para o Detroit, 102 para o Memphis. Vamos comentar rapidamente sobre James Harden, que esse cara é um fenômeno. James Harden, com certeza, é indiscutível já para mim. Só uma zica desgraçada para dar esse ano para ele não ser MVP. Não tem como. Não tem como. É impossível. Dominou o time do Spurs. O Spurs está sem o Kawhi. Ninguém sabe... Eu estou lendo e não estou achando nada. Ninguém sabe o que está acontecendo com o Kawhi. Ninguém fala o que está acontecendo com ele. Só fala que ele está machucado, mas foda. Para o cara que concorreu MVP ano passado, ele foi o terceiro. Na ordem foi o Westbrook, James Harden e Kawhi. Houston ganhou de 102 a 91. O Barba mostrou que é dominante no jogo. Porque enquanto ele estava em quadra, o time do Houston destruía. Ele saía, o Spurs tirava a diferença. O Greg Popovic, muito inteligente, sabia que na hora que o Harden saía, você tem que tirar a diferença. Porque essa é a hora que você tem que tentar colar para tentar ganhar no final. Mas não tem jeito. O mínimo que eles conseguiram foi no último quarto. Seis pontos. Não deu certo. Ganharam. Sextinha do jogo, o James Harden. Nenê, esse ano eu acho que vou ver você na final. Nenê. Vem com nós para... All-Star Game, né? Infelizmente, Kevin Love não vai jogar o All-Star Game devido a sua lesão. É seis a oito semanas, né? Seis a oito semanas, se não me engano, é nove semanas. Então, ele não vai conseguir jogar o All-Star Game. E quem foi para o lugar dele? Ó, tem gente que fala Dragic. Tem gente que fala Dragic. Tem gente que fala Goran. Eu conheço ele como Draginho. Parceiro. Quando o Dragic foi selecionado para o time Lebron, o time Lebron tá azica, hein? Se ele for para o time Lebron, tá fundido. Quem tá no time Lebron nem tá jogando. Tá jogando aqui, ó. Tá jogando aqui sem marcação. Se alguém vem, já passa a bola. Nem deixa. Ó, John Wall. Kevin Love. E o Cousins. O Cousins foi o primeiro. Caramba, tá. E aí, quem entrou no lugar foi o Dragic, Andre Drummond e Paul George. O Westbrook tá feliz, agora tá contente. Vai ter um amiguinho lá do lado dele pra ele dormir no mesmo quarto. Vamos falar então dos selecionados. Desafio de habilidades. O atual campeão está de volta. Kristaps Porzingis vai jogar. O Porzingão, ele dá três passadas, ele já atravessou a quadra. O esquema do desafio de habilidades é o passe e a bolinha de três. Se você acertou os dois de prima, a chance de você ganhar é... Eu vou inventar uma probabilidade de 80%. Inventei, porque a matemática foi errada. Nós temos... Lou Williams participando. Spacer. Deu boi. Al Horford. Embidão. Ó, Embidão vai ser da hora de ver isso aí. Mas Embidão não é de três? É. Ele manda umas de três. O Markhan... 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 O finlandês vai participar. Da hora, né? Jamal Murray e o Donovan Mitchell. São esses. Provavelmente é... Isso aí... Isso aqui não tem nem como saber quem vai ganhar. É impossível você saber. Desafio de três pontos. Nós temos o atual campeão. Eric Gordon vai participar de novo. Nós temos um... Um outro campeão também. Clay Thompson está de volta. Clay Thompson vai mandar suas bolinhas de três. Então eu acho que daqui já é... 30 a 30 já. Pra ganhar. Tobias Harris. Kyle Lowry. Wayne Ellington. Paul George. Devin Booker. E Bradley Bill. É outro que também não dá pra saber. Esse campeonato de três pontos ele também é bem improvável. Depende da vontade do cara no dia. Depende do que ele fez na balada no dia anterior. Aí vem o que todo mundo quer ver. Todo mundo espera pra este momento. O desafio de enterradas. Nós temos... As putinhas de Zeke Lavigne. Aaron Gordon e Oladipo. Aaron Gordon está colecionando vice-campeonatos. Oladipo também. Oladipo foi vice-campeão em 2015. Aaron Gordon foi em 2016 com aquela apresentação foda dele e do Zeke Lavigne. Ano passado ele foi mal pra caralho. Ele nem foi pro... Ele já saiu na primeira rodada. Além deles... Larry Nance Jr. Estreando. Papai Larry Nance já foi campeão do desafio de enterradas. Sabia? Aí o que vai acontecer? Você chega em casa. Seu pai tá lá com o troféuzinho dele. E o seu? Onde que tá? Dentro do chão. E aí? Onde é que você tá o seu? Agora você tem que mostrar que você tem o seu. E esse aqui, que pode ser a surpresinha. Que ninguém tá passando despercebido. Tu não vai falar Aero Gordon, Oladipo, Larry Nance e tal. Mas nós temos Dennis Smith Jr. do Dallas. Se você já assistiu algum jogo do Dallas, uns dois. Você já viu que o moleque sabe enterrar pra caralho. Você sabe do que eu tô falando. O moleque pode ser surpresa. O desafio de enterradas, geralmente quem ganha é o mais criativo. Não necessariamente é o cara que faz a enterrada mais bonita. Eu gosto das criatividades. Cada um tem a criatividade legal. Eu gostei muito. Eu nunca vou esquecer disso aí. Do NBB. Do Teichmann. Que ele fez a selfie. Ele manda a bolinha. Tira a selfie com o mascote e enterra. É muito foda isso. E ele tem a selfiezinha lá bonitinha com o mascote. Vamos falar da polêmica. Ah, meu goditente. Lebron James saiu essa semana. Vou até pegar o nome aqui pra não falar que fui eu que tô inventando. Chris Haynes, da ESPN americana, disse que Lebron James pode ir pro Golden State. Tan 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 tan... Ai, ele subeu, né? Eu vi a galera ficando puta. Eu fico imaginando o povo que fala que eu posso... Nossa! Tendo que torcer. Eu vi tweets. Bulgarelli. Eu vi seu tweet. Bulgarelli. Bulgarelli falou que ele vai pra NHL se isso acontecer. Ultimamente montaram-se super times. Não era assim... Não era tão descarado na NBA. Agora essa temporada virou. E é real. Cleveland e Golden State. Golden State, todo mundo já espera que o Golden State vai estar na final. De tão foda que é o time deles. O que aconteceu? Vou explicar. Não, o Lebron James não vai 100% para o Golden State. Na verdade, em uma entrevista ele disse que ele não teria problema em ir pro Golden State. Porque o contrato dele está acabando. Essa é a última temporada dele em Cleveland. 80 mil rumores de que ele não vai continuar em Cleveland. Que ele não vai aceitar a proposta. Que Cleveland vai fazer uma proposta pra ele ficar. Mas não, ele não vai aceitar. Ele vai querer ir embora. Eu já escutei rumores de que ele vai pro Lakers, pro Clippers. Fizeram uma lista gigantesca. Eu acho, na minha opinião, que ele vai pro Lakers. Dizem que ele até viu a escolinha pros filhotinhos dele lá. Tem casa em Los Angeles, já viu escola pros filhos. Eu acho que ele vai pra lá. Muito difícil ele ir pro Golden State. Até porque, pra ele ir pra lá, o Golden State vai ter que liberar jogador. Mas, como a internet é um lugar maravilhoso, já criaram até algumas hipóteses. Por quê? Com o Lebron James, você pode usar o player option. Se liga nessa trade, que da hora. Klay Thompson e Godala pelo Lebron. Porque o Klay Thompson só tem um ano de contrato. O Klay Thompson só tem mais um. Mais todos os drafts até 2033. E a segunda seria Draymond Green e André Godala por Lebron. Querem mandar o Godala embora, coitada. O Godala é bom, caralho. O Godala é bom. Defensivamente, ele faz maior diferença no Golden State. Mas está aí. É só essa polêmica aí pra vocês começarem a entrar em desespero. Quem acha que ele deve ir pro Golden State? Deixa aqui nos comentários. Quem acha que ele não deve ir? Xingam muito nos comentários. E agora, pra fechar, vou falar de outros esportes. Não é rugby. Eu estou com a camiseta do All Black. Você vai fazer o Hakka, Gabi? Vou falar de NFL. Por quê? Este domingo tem Super Bowl. Senhor Giselo está novamente em mais um Super Bowl. É o recordista em chegar em finais de Super Bowl. É o time... Se no Golden State é o time modinha, o Patriots é o time modinha também. Mas o cara é muito foda. Só não é maior que Peyton Manning. Estatísticas? Playoffs. Broncos contra Patriots. Só deu Broncos com o Peyton Manning. Quem vai enfrentar os Patriots? Eagles. Nick Foles. Temos Legarete Bount, que vai pegar. A Lei do Ex funciona, hein? Você sabia que tem muito a Lei do Ex na... Mas na NFL, a Lei do Ex funciona muito. Sempre que um cara... Acontece muito isso em Super Bowl. Sempre que o cara troca de time, ele ganha do... Do time que era no Super Bowl. Ele era do Patriots. Ele era do Patriots temporada passada. Ele é em posição. Ele é running back. Blount vai. Você está torcendo pro Patriots? Você está torcendo pro Giselo? Se você torce pro Patriots porque você gosta do time do Patriots, parabéns. Se você torce pro Patriots por causa da Gisele... Você está errado! Eu sou Eagles. Eagles vai ganhar. Eagles não tem Super Bowl. Vai ser o primeiro Super Bowl deles. Ou vai acontecer aquela merda de sempre. Que o Eagles vai chegar destruindo. Aí aquele cara bom a caralho que é o Giselo. Faltando 2 minutos, ele vai virar o jogo. De 21 a 0, ele vai virar o jogo pra 24 a 21. Eu acompanhei a NFL há pouco tempo. Desde que eu acompanhei a NFL, existem alguns quarterbacks que você nunca pode dar como perdida faltando 2 minutos pro final de jogo. Dentre eles, nós temos Aaron Rodgers, Big Ben e Tom Brady. Era o tio Peyton Manning, mas o Peyton Manning já está aposentado. Esses 3, não tem como. Se falta 2 minutos pra acabar o jogo, ah precisa de 2 touchdowns. Assim já está o final. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então fica ligado. 9 horas ou 9 e meia. 9 e meia se não me engano. Na ESPN vai passar a Super Bowl. Justin Timberlake vai cantar no intervalo. Para as fãs irem à loucura, as fãs de Giselo. E é isso. Se você gostou do roubada, deixa seu like, se inscreva, curta, compartilha. Fala se você gosta de mim. Se você não gosta de mim, fala direto pra Gabi. É isso aí. Aquele beijo, aquele abraço. Eu sou tipo Marcelinho. Lembra o Marcelinho lendo contos eróticos? Você lembra que ele fazia assim? Aí o cara pegava assim, vou mexer no cabelinho. Aí ele fazia assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.